Oi todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem com vocês? Gente, comigo tá tudo bem. Bom, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês umas comprinhas que eu andei fazendo por acaso ali no shopping BH. Eu fui na quinta-feira, né, nesse feriado aí que teve, eu fui lá levar o meu filho pra assistir um jogo no Mineirão, ele é cruzeirense, eu atleticano, mas fazer o quê, né? Mãe vai, né? Mãe faz qualquer sacrifício pra filha. E fui levar ele pra assistir o jogo do cruzeiro e pra poder esperar, fiquei no shopping ali com a Elis, passeando e tal, vendo uma coisa e vendo outra. Acabei fazendo muitas comprinhas mais pra Elis. Pra mim eu trouxe poucas coisas, mas foram coisas que realmente eu tava querendo, né, experimentar, querendo comprar. E é isso que eu vim trazer pra vocês hoje. Então se você gosta desse tipo de vídeo, espera aí que eu já volto. Bom, gente, como eu contei pra vocês, foram comprinhas por acaso. Como eu fiquei quase sete horas no shopping com a Elis, né, a gente foi meio-dia, chegamos lá uma e pouquinho, saímos de lá oito e meia da noite, porque do Arthur sair do BH Shopping até o Mineirão demorou e pra voltar também é a mesma coisa. Mas ficamos eu e a Elis, acabamos indo no cinema, passeamos um pouquinho, fomos no parquinho e tal, e fizemos comprinhas, porque não tem jeito, gente. Soltou mulher no shopping, pode ter dois anos, três anos, quinze anos, cinquenta anos que compra. E eu acabei fazendo muitas comprinhas pra Elis, comprei bastante coisinha pra ela, já aguardei, se vocês quiserem ver os vídeos das comprinhas dela, coloquem aí nos comentários que eu volto e mostro pra vocês. Mas hoje eu vim trazer, não são muitas, mas as coisinhas que eu comprei pra mim lá no BH Shopping, tá? Bom, eu vou começar com a loja que a gente tá acostumada a ver aqui no canal, né, que é a Rene. Não comprei muitas coisas na Rene, foram só duas peças, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu tirar da sacola, gente, que eu deixei tudo na sacola pra ver juntinho com vocês. Bom, a primeira peça que eu comprei, ó, essa aqui nem foi na Rene, tá? Só na sacola da Rene, foi na C&A. Ó, foi na C&A, custou cento e dezenove e noventa, o tamanho é GG, que é essa suéterzinha, né? Tinha muita suéter, gente, lá, né? Tá numa época de frio, mas eu gosto muito desse tipo de blusinha aqui pra colocar por baixo de blazer, até por cima mesmo de uma outra blusa quentinha também pra trabalhar. Gostei do detalhezinho das pérolas, achei que deu uma valorizada boa na blusinha. Vermelho, né, bem aparecido, mas eu acho que vai ficar legal aí com um look com uma leg preta, com uma bota ou preta ou vermelha, né? Eu gostei da blusinha, ela é bem fininha, tá, gente? Não é nada pesado, não. É uma blusinha, uma suéter fininha, tem punho, ó. Eu gostei dela, vocês vão ver aí como é que ela ficou no corpo, tá? Bom, a segunda comprinha é essa, sim, eu acho que foi na Renner, gente. Deixa eu ver aqui a etiqueta. É porque eu entrei em todas. E com criança, gente, a gente não sabe nem por onde tá passando as coisas, né? Aqui, ó, essa aqui foi na Renner, ó. É um pijama também no tamanho GG. Esse aqui, gente, eu não vi o preço, tinha um monte de outros pijamas perto, com preço entre R$199,00 e R$189,00. Eu comprei imaginando que fosse um preço, assim, quando passou ele era bem mais caro até do que eu imaginei. Mas tinha o preço dele aqui na blusa, ó. Realmente eu não vi. Aqui tá que ele é de viscose, certificada, tá vendo? E eu gostei bem, assim, mesmo achando ele um pouquinho caro, eu achei que valeu a pena porque ele é bem grossinho. Ó, é um pano muito gostoso, tá escrito ali já que é viscose, então a gente não vai brigar com ele, né? Tem punho na calça, uma calça cheia de Snoop, eu gosto muito. Eu já falei com vocês em outros vídeos de roupa, calçado que tenha informações infantis. E a blusa, gente, é também tipo um moletomzão, ó, bem largo, tá vendo? E o pano é delicioso. Tem o Snoop na frente, escrito Snoop, num cinza bem clarinho. Eu gostei, achei tecido gostoso, achei que, apesar de que eu achei um pouquinho caro, mas valeu a pena, foi uma comprinha ok. Bom, acabou, Renner. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês um sapatinho que eu comprei na Anacrap. O que que aconteceu? Como o Arthur já sabia que eu ia levá-la em Belo Horizonte, né? Eu acabei fazendo uma listinha com algumas coisinhas que eu queria olhar lá em Belo Horizonte, aproveitar que eu já ia mesmo. E uma dessas coisinhas foi uma sapatilha preta. Eu tenho uma sapatilha da Melissa que eu bato ela muito, eu uso ela muito. E a única sapatilha baixinha preta que eu tenho. E eu queria uma outra pra bater na escola e tal. E eu gosto de sapatilha de bico fino. Então, eu passei na Anacrap e achei uma sapatilha por lá, ó. Na Anacrap, uma sapatilha bem básica, tá, gente? Ó, não tem nada demais nela, não. Uma sapatilhazinha preta, veio aqui dentro desse saquinho, ó. Escreto na Anacrap. E é uma sapatilha pretinha, ó. De bico quadradinho no couro. Bem boa, assim, macinha. Eu comprei no 39. Eu achei até que ela tava um pouquinho grande, mas na hora que eu coloquei o 38 me incomodou e eu não tô gostando de nada que me incomode. Então, comprei essa aqui no 39. Achei que foi bonita, do jeito que eu queria. Uma coisa bem basiquinha, ó. Tão vendo? É uma sapatilha básica, básica, básica. Eu comprei na Anacrap e eu acho que foi 149 essa sapatilha. Deixa eu ver se tem. 159, ó. Tem aqui na notinha dela. Eu não liguei de te pagar um preço maior assim no sapatilha, porque sapatilha preta é uma coisa que eu uso muito. Essa da Melissa deve ter uns oito anos que eu tenho ela. Sem exagero. E eu uso ela muito, 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 muito e não acaba, né? O sapato da Melissa não acaba. Eu espero que o da Anacrap também dure assim. Então, eu comprei pra experimentar. Eu já tive um tênis da Anacrap. O sapatilha eu nunca tive. É a primeira. Então, vamos experimentar pra ver se realmente a qualidade é boa, se vale a pena. Bom, também nessa vibe, o que que acontece? Eu tinha pensado, quando eu pensei em comprar sapatilha preta, em comprar na loja da Arezzo. Eu tava querendo também experimentar um sapato da Arezzo. Eu já tive muitos sapatos da Arezzo, mas com salto muito alto. E eu queria um baixinho pra ver, conforto, pra conhecer mesmo, né? E aí, eu não achei a loja da Arezzo. Parecia que eu tava meio voada mesmo, porque eu tô acostumada com aquele shopping tanto, que eu sei de cor as lojas e não achei a loja da Arezzo. Quando eu encontrei a loja da Arezzo, eu entrei e fui ver a sapatilha preta, só que eu já tinha comprado a da Anacrap. E aí, a moça me mostrou várias sapatilhas, mas naquele estilo bem basiquinho, tipo da Anacrap mesmo. E eu pensei, bom, se eu quero uma outra sapatilha preta, eu preciso comprar com alguma coisa de diferente. Não dá pra ser a mesma sapatilha, né? E aí, eu comprei essa daqui, que é lançamento lá da Arezzo. E ela é mais sofisticada, é uma sapatilha mais pra sair. Eu gostei muito dela, olha. Ela é bico fininho, tá escrito Arezzo. Tem um lacinho aqui mais brilhantezinho na ponta. Eu achei ela bem mais social que a da Anacrapri, né? Gostei muito dela. Paguei um valorzinho, assim, alto nela. Essa foi R$279,00. Eu espero que seja realmente uma sapatilha que vai durar muito. Então, tô fazendo um teste, tá, gente? Tanto com a da Arezzo, quanto com a da Anacrapri. E é bom que daqui a um tempo eu venho contar pra vocês qual que realmente valeu a pena aí o custo pra poder usar direto, porque eu uso direto. E haja bico, viu? Pra me aguentar. Meus escarpantes pretos estão todos com o bico amassadinho, porque eu uso muito e eu não sou muito cuidadosa com o bico de sapato. Então, acaba perdendo mesmo o bico, não tem jeito. Então, esse daqui eu comprei na Arezzo. Uma outra comprinha que eu fiz lá, gente, foi Bundingangas, como sempre, né? Comprei naquela lojinha Amino, a Milk. Peraí, deixa eu ver o nome da loja, se tem escrito aqui. Não tem. Mas foi umas coisinhas bem pouquinhas mesmo, que foi essa agendinha, ó. Que eu achei ela bem lindinha. Ela não tem desenho dentro, gente, mas ela tem aqui do lado, ó. É uma agendinha mesmo de anotação, caderninho de anotação. Custou R$ 9,99, ó. Nessa lojinha, que eu esqueci o nome. Comprei uma toquinha de banho também, porque eu coloquei o meu banheiro bem branquinho. E aí, as tocas de banho daqui de casa estavam destornando. Então, eu comprei uma dessa a última vez que eu fui lá e comprei mais uma agora, pra gente poder usar. Porque, às vezes, se a Elis tomar banho primeiro, a toca fica molhada demais pra mim. Se eu tomo banho primeiro, a toca fica molhada demais pra ela. Então, eu comprei mais uma pra gente ter duas branquinhas no banheiro. Uma outra coisinha que eu comprei nessa mesma loja também foi uma cola de unha postiça que tava muito difícil de achar no shopping, gente. Em quase lugar nenhum, nem na Araújo, eu não consegui encontrar. E comprei também, nessa mesma loja, um brinco bem maluco. Dá uma olhada. É um brinco. Parece um tecido, um couro, dá a impressão de que é. Um couro, todo cortadinho. A loja chama... Não, gente, eu não sei. É um mini, acho que é um mini, olha. Que eu compro sempre essas bujingangazinhas. Trouxe mais algumas, mas são todas pra Elis. Eu não coloquei ainda um brinco na orelha. Vou pôr agora pra saber se ele é pesado, se combina comigo, se vai ficar grande demais. Vamos descobrir? Porque eu acho que quem tem cabelo grande, dá pra usar brinco grande, de boa. Não atrapalha, não. Fica até legal. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Não, levíssimo, levíssimo. É enorme, ó. Enorme. Mas eu gosto, dependendo do tipo de roupa que eu coloco. Uma roupa mais transadinha, assim. Uma roupa mais hippie, uma coisa assim. Eu acho que pode até ficar bonito. Talvez não colocar os dois juntos, né? Colocar um ou outro. Mas eu gostei da cor, mostarda. E gostei também do material do brinco. E trouxe ele aí pra gente experimentar. Fazer um look diferente. Experimentar coisas novas, né? Diferentes do que a gente tá acostumada. Sair das horas de conforto, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Bom, e por último, eu comprei um creme da Kerastase. Quem viu o meu vídeo de comprinha de abril, viu que eu comprei o meu primeiro produto da Kerastase, que foi um óleo, né? Um óleo de pentear, né? Pra usar depois do... De lavar o cabelo. Mas eu tenho percebido uma necessidade muito grande de dar uma hidratada. Eu não gosto de salão, gente. Eu não vou a salão. A Elis tem o cabelo muito aneladinho também. Precisa de hidratação também. Eu nunca fui em salão, né? E aí eu resolvi testar uma máscara da Kerastase exatamente pra essa hidratação que eu e ela a gente tá precisando. Então eu comprei essa aqui por indicação lá do rapaz que tava vendendo. Máscara para cabelos volumosos e indisciplinados. No caso é o de Elis, né? Mais que o meio. Aplicar nos cabelos após o uso do shampoo, em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente. Então aqui tem um monte de informações, só que todas em outras línguas. E aqui tem um pedacinho em português. Máscara óleo relax para cabelos volumosos. O cabelo de Elis, ele não é volumoso, mas ele tem bastante cachinho, né? Então eu comprei essa máscara aqui da Kerastase. Vou testar. Também não foi barata, mas de todas que estavam lá, foi a mais baratinha delas. que as que estavam lá estavam todas 300, 320, e essa foi 286. Não é barato, né, gente? Mas diz o moço que dura muito. E eu acredito que dure muito mesmo, porque a gente sabe que produto de cabelo a gente passa só um pouquinho que já faz o que tem que fazer, né? Vamos ver a embalagem? Não abri ainda, não. Vou conhecer agora com vocês. Ó, uma embalagem bem bonita. Deixa eu ver se é cheiroso. Ó, vem aqui um lacrezinho. Hum, cheiroso. Tem um cheiro conhecido. Ai, gente, não sei explicar, não, mas é um cheiro que eu conheço. Parece um cheiro de algum perfume. Não sei te falar. Mas é bem bonito o frasco, ó. Kerastase, Paris, Discipline, Morpho e Ulisse. Eu não sei ler nada disso, porque tá tudo em francês. Então quem tiver que souber francês, aí pode traduzir pra nós. Bom, moçada, é isso que eu trouxe de lá. Já foi bastante coisa, né? Pra quem tinha ido só levar o filho. E eu comprei realmente bastante coisa, mas foi pra Elisse, pra mim. Eu não quis abusar dessa vez. Também não tô precisando, graças a Deus, de nada. E foi isso que eu trouxe. Vou vir mostrar pra vocês minhas comprinhas. Eu gosto de dividir isso daí com vocês. Vocês gostam também que eu divida. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda muito no canal. Se inscreve se você não é inscrito. Deixa logo seu nome aí embaixo, nos comentários, me dizendo se você quer as comprinhas da Elisse, ver as comprinhas da Elisse. E é isso. Muito obrigada por ter ficado comigo nesse vídeo. Um beijo. Tchau.